Olá, aqui é Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamentos Sem Limites, mãe do Petrus e hoje eu tô aqui pra gente fazer uma aula de interpretação de texto. Vamos mudar o foco. Ah, Isa, volta a falar sobre criança. Isso eu já li esses dias. Não, o nome do negócio é Isa Minatel em todas as redes. Posso falar de qualquer coisa, não preciso falar só educação infantil, não botei Montessori, não. Botei Isa Minatel pra poder falar do que eu quiser. Porque hoje, gente, depois do post polêmico sobre a eliminação do Brasil, aliás, dois posts polêmicos, um depois do outro, tá assim, tipo, Jesus, os ladrões e eu lá crucificada de tanto. Gente, olha, a gente podia só conversar, não precisava crucificar as pessoas, mas não, tá mais legal crucificar. A gente tá muito louco, a gente tá muito louco, a gente tá muito louco. E eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho. A aula de interpretação de texto pra gente conversar e ver se é possível juntos, analisando o discurso, análise do discurso, análise dos textos escritos, análise dos comentários, ver se a gente junto aprende alguma coisa, que afinal de contas é esse o convite. Vamos aprender? Se não aprender, ri. Mas por favor, não condena ninguém, não crucifica ninguém, não precisamos de violência, entendeu? Pode até discordar, mas discorda com argumento, com educação bonitinho, discorda bonitinho. Ou pelo menos com humor, vai. Pelo menos faz uma ironia, um sarcasmo só pra se ensinar uma risada. Agora, violência gratuita, xingar, desvalorizar, falar que a pessoa não tem que ser nem psicopedagoga, se ela escreve isso, concluir as coisas tudo pra vida. Não faz isso não, gente. Não faz isso não, gente. Mas não faz isso. Pra quê, gente? Não faz isso não, gente. Que as pessoas, as pessoas estão com boa intenção, compartilhando as coisinhas na cabeça delas só, gente. Você viu pra você? Não pega pra você. Aqui. É o amor, não é? Hã? Não serviu pra você? Não pega pra você, gente. Vai ver, não era pra você. Não é? Tá seu nome lá? Não tá, xuxu. Não tá. Mas tá bom. Vamos pro negócio. Tudo começou com este post. Eu printei uma conversa do meu WhatsApp. Kaique, bota aqui pra nós. Deixa eu ir apontando, não. Bota aqui, Kaique. Pra nós a conversa. A conversa foi o seguinte. Depois da fatídica eliminação do Brasil na Copa, perdendo nos pênaltis pra Croácia. A minha amiga me manda. Amiga do céu. Não aguento. Fico triste. Mas não entendo. Tanta gente. Help me. Bom, quando eu printo esta parte da conversa, eu estou contextualizando. Vamos pra nossa aula de interpretação de texto, né? De quem nós estamos falando. Ela disse, fico triste, mas eu não aguento tanta gente muito nervosa, muito irritada, muito explodindo. Então nós estamos falando de quem fica triste? Não! Ouviu o Briseu falar de novo? Nós estamos falando de quem ficou triste? Não! Nós estamos falando de quem ficou... Afetando as relações por causa da eliminação do Brasil. Tamo junto? Aqui já mata 70% das pessoas que não entenderam nada do bagulho todo, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Vamos continuar? Aí eu falei, tá falando da Copa? Porque eu podia inferir a eliminação... A eliminação... A eliminação do Brasil aconteceu. Ela me manda isso. Tá falando da Copa, claramente. Mas eu estudei programação neurolinguística que me pediu pra confirmar se aquilo que tá na minha cabeça é de fato a que ela se refere. Mas vai que, né, gente? Vai que eu não tô entendendo bem? Vai que eu entendi mal? Vai que... Ela confirmou. Tô, amiga. Aí eu não sabia de quem ela tava falando. Eu não sabia qual a situação que ela tinha vivido. Então eu coloquei uma frase filosófica. 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 Quase matemática, né? Junto. Que diz... É que quanto mais vazia a vida da pessoa, mais importância tem isso. É que quanto mais vazia a vida da pessoa, mais importância tem o país sair da Copa. É que quanto mais vazia, quanto mais espaço a pessoa tem na vida para isso, mais importância tem isso. Quanto mais espaço, mais isso enche, mais abalado eu fico. Mais enlouquecido eu fico. Mais puta eu fico. Uma opinião filosófica. Mas, gente, reflexionar, refletir, reflexionar. Bom pensar. Comodou, mexeu aqui? Opa! Será que mexeu aqui? Será que eu tô muito vazia? Será que essa coisa tá ocupando espaço demais na minha vida? Será que eu dei muita importância? É porque eu vivi uma história com todo mundo e agora eu tô pondo energia demais nisso? Será? Não, tá normal. É isso mesmo. Ah, que bom post. Você me fez repletir. Não replete, replete, replete. Me fez repletir. Não diz respeito a mim. Posso passar pro próximo post. Mas não, gente. Ainda pus uma legendinha que diz assim. Será? Diz. Também disse assim. Quem concorda? Também disse assim. Quem discorda? Também disse assim. Aberto o debate. Porque a ideia era discutir. Isa, concordo. Por isso, por isso, por isso. Isa, discordo. Por isso, por isso, por isso. Não é? Ainda falei. Vale mimimi também. Pra alguém falar. Ah, Isa, né? No dia da eliminação. Não fala assim. Não, gente. Não. Não, gente. Enfim. Abrimos a conversa. Ah, minha gente. Gente. Aqui. Tamo junto. Tamo entendendo de quem tava sendo falado. É da pessoa que ficou triste comum? Não é, gente. É da pessoa que ficou peta. Se essa pessoa ficou peta, ela tá causando nas relações próximas. Por causa da eliminação do Brasil da Copa. Desta pessoa, dissemos. Quanto mais vazia a vida da pessoa, mais importância tem isso. É uma lógica interessante. Você pode não concordar. Mas pode pensar. Pode pensar. Quanto mais espaço tem, mais cabe isso pra se importar, pra sofrer, pra chorar. E pra ficar atrapalhando as relações. De uma maneira exacerbada. Pra pensar. Pra reflexo. Primeiro, devo dizer a relevância que se tomou. A proporção. Olha. Dá uma olhada nos números desta publicação. Então, sim. É curioso como quando a gente dá uma provocadinha na refletida da galera. A coisa toma proporções grandes, né? Olha isso, né? O algoritmo gosta de uma bagunça também, né? De uma polêmica, de concorda, discorda. Isso é um ponto interessante. É um ponto interessante. Ai, tá fazendo isso só pra engajamento? Só pra ganhar likes? Só não. Também. Também. A gente ouviu opinião a favor, contra, debater, crescer, aprender e ganhar engajamento. Sim, trabalho com isso. A gente precisa entender também de algoritmos. Faz sentido. Um fato. Ok? Tamo junto? Vou enganar não, gente. Também tem coisa que a gente faz pra engajar. Com certeza. Não só. Só pra engajar não faria. Se não tivesse nenhum objetivo de refletir. Ou de compartilhar alguma coisa que eu achasse relevante. Não. Mas também. Opa. Como que não? Como diz minha avó? Como que não? Aí veio esse para dar um exemplo. Porque assim, gente. Tipo, esse deu um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Dizendo. Isa Minatel, você não está explicando que você estava falando de algo fora do normal. Como brigar com familiares e amigos por isso. Estava falando de tristeza. Estava falando de tristeza? Não! É só brincadeira. Não, eu não estava falando de tristeza. Eu também fiquei triste. Coraçãozinho. Chuchu da minha vida. Eu também fiquei triste. Você acha que eu queria que o Brasil saísse da Copa? Você acha? Daquele jeito? Gente, eu sou torcedora que torço, sofro. Fiquei triste também, meu amor. Não estava falando de quem ficou triste normal, não. Normal, triste. Ficamos tristes. Ela continua. Comunicação não é sobre o que você fala. É sobre como o outro vai ouvir. E claramente as pessoas interpretaram do jeito que você escreveu. De forma vaga. Obrigada, porque agora você meio que se dói isso aí. E a gente vai evoluir, melhorar, viu? Mas aqui, gatinha, eu coloquei o contexto. Eu não pus só a frase. Quanto mais vazia a vida da pessoa, mais triste ela fica com a eliminação do Brasil da Copa. Não, está o contexto lá. Por que eu salvei a parte de cima da conversa, amor? Para contextualizar. É. Agora, uma coisa, você tem razão. O que o outro entende também é responsa nossa. Por isso, eu estava ficando muito encolhida nas redes. Estava postando só o que eu tinha certeza que quase todo mundo ia entender. Porque todo mundo está cada vez mais difícil, viu? Mas aí, quando você conta com um pouquinho mais de interpretação de texto, quando você conta com um pouquinho mais de leitura, que a pessoa vai ler a legenda também, aí, gente, aí a gente se dá mal. Se dei-me mal. Mas eu estava ciente. Eu estava ciente. Eu sabia que isso tudo podia acontecer. Inclusive, avisei o marido, prepara o lombo, que pode ser que dê ruim quando postei. Porque sim, eu sei que as pessoas não andam lendo muito bem, não. Aí, gente, não contente nos comentários que estão lá. Vocês podem ver como estão. Feio também o direct, mas direto com o testão. Vou tirar um aqui para a gente ver. Ozinho para a gente ver. Ou, imagina os tantos que chegou dessas aqui para nós. Imagina. Ô, Isa, provavelmente você não vai ler essa mensagem. Eu li. Mas se ler, por favor, me tire essa dúvida. Eu te admiro demais, obrigada. Te sigo desde quando a minha filha nasceu. Hoje ela tem cinco anos. Seguidora antiga. Cinco anos. Na criação dela, eu busco o máximo que posso nos seus ensinamentos. E sou muito grata por isso. Mas essa semana, confesso que pela primeira vez você me deixou confusa. Porque, na verdade, você sempre foi esclarecimento. Aqui também tem um ponto interessante. Não podemos discordar. Estamos juntas há cinco anos. E eu tenho que atender a expectativa. E não podemos discordar. Aí que discordamos uma vez, a pessoa fica doida. Mas que bom, que pelo menos ela mandou, abriu o coração e me deu a chance de conversar. Estamos aqui conversando. Mas vamos ver o que ela entendeu do que eu falei. Porque é aí que mora a questão que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos junto. Vi tudo o que você falou sobre o choro dos jogadores. Agora o negócio ferrou de vez. Porque nós já começamos de um lugar diferente. Eu não falei do choro. E não falei do jogador. Eu que vou chorar. Eu não falei do choro. Eu falei de quem fica parada. Eu não falei do jogador. Eu tô falando da pessoa comum, pai de família, que dá nosso convívio. Que a gente tá vendo aqui. Eu não falei do choro dos jogadores. Mas ela continua. E não consigo concordar em nada. Primeiro passamos anos dizendo da importância de entender que os homens podem chorar e expor seus sentimentos. O medo, a tristeza existir. E está tudo bem. Até aí estamos juntos. O que precisamos é vivenciar e seguir em frente e lutar para os próximos. Eu sou uma pessoa forte, feliz, que luta todos os dias para a minha vida e pela da minha filha. Choro, fico triste com as perdas, mas sigo a vida. Ensino a minha filha sobre as emoções. E que está tudo bem perder, ficar triste, com raiva, alegre, calma e todos os outros. Gente, até aí nós estamos juntos, minha amiga. Você percebe que nós estamos juntos até aí? Que você tá fazendo uma confusão, atribuindo da sua mente que eu falei do choro dos jogadores. Me mostra no meu testículo. Eu tô preferindo tratar disso com humor, né, gente? Vamos pelo menos rir. Mas me mostra no meu testículo. Aonde que eu falei de jogador, coração? Não falei de jogador, não falei de choro, amor. Aí vem todos e dizem que é fraqueza chorar. É pra perder e sair saltitando por aí? Foi isso que eu suzeri? Não. E inicia uma batalha contra a tristeza e fraqueza no momento da tristeza dos jogadores que perderam aquilo que lutaram durante quatro anos. Ninguém falou disso, amor. Pelo menos eu não, né? Não sei os outros. Aqui não. Como se eles não tivessem o direito de ficarem tristes, fracos no momento da derrota e depois vida que segue e voltar à luta. E aí você também fala do assunto da mesma forma? Ai, Isa Minatel, a caixinha que eu te coloquei não comporta isso. Até porque não foi isso, né? Mas tem a caixinha que vocês me colocam também. Pensa nisso, viu? Porque às vezes eu não tô cabendo nessa caixinha que vocês me colocaram na cabeça de vocês. Então, me tira uma dúvida. É isso mesmo? Não pode ficar triste, frustrado, tem que se esconder pra chorar? Isa Minatel está sugerindo sobre isso? É isso? Seria isso? Que bom que ela perguntou no direct, né? Na intimidade de uma seguidora de cinco anos, que belezinha. Eu agradeço por me preservar. Inclusive, tô também não pondo o nome dela aqui por causa disso, né? Nós vamos conversar sobre o que ela falou, mas preservando a identidade. Porque a gente se respeita, né? E ela continua, perdeu e agora vamos sorrir como se nada estivesse acontecendo? O choro é só fraquezas. Não se pode ficar triste. É proibido a frustração, a tristeza. Todo mundo é feliz o tempo todo. Até no momento da derrota que batalhou durante quatro anos. Mas seguidora antiga também solta o verbo e manda no final. Desculpa, achei horrível a falta de empatia com a tristeza dos jogadores. E esses discursos que um grupo está fazendo por aí confundiu foi tudo. Respira, senhor, né? Acho que eu fui falando no durante aí, deu pra entender que nós não estamos falando da mesma coisa? Gente, pode chorar, pode ficar triste, amor, coração. Enxuga as lágrimas e continua e segue a vida. E o jogador é o jogador, é outra coisa. Tô nem falando de jogador. Ô, gente, vamos ler primeiro? Não entendeu? Ler de novo. Não entendeu? Ler a legenda. Não entendeu? Dá uma reflexida. Depois solta o verbo. Olha o tempo que gastou pra me escrever tudo isso. E não tava falando nem do que ela pensou. O que tá acontecendo? A gente tá vendo muita informação, muita informação, muita informação. Tá perdendo a crítica. Não tá mais conseguindo ser crítico. Mas daí eu escrevi outro texto. Falei, não, calma, gente. Eu vou fazer outro post aqui pra ver se eu clarifico, clarifico. Vamos clarificar a situação e ver se melhora? Aí eu fiz esse post aqui, ó. Bota aqui pra nós, Kaique. Aqui, ó. A gente escreve. Quanto mais vazia a vida da pessoa, mais importância tem isso. A eliminação do Brasil. Veja só que agora eu peguei só a frase que causou pra tentar explicar só ela. Nem considerar, ó, gente, se uma coisa antes. Não, peguei só ela. Porque vamos supor que eu tivesse postado só ela, tá? Olha o que as pessoas entenderam. Ó, ó, pra você ver. Olha que muita gente entende. Bota aqui, Kaique. Se você ficou triste com a eliminação, sua vida é vazia. Chuchu. Aí eu coloquei lá na legenda. Porque também é outra ilusão. Confiar que o ser humano vai ler a legenda pra ver se ele entendeu o contextinho do que tá escrito. Até porque eu não botei na imagem. Leia a legenda. Não. Mas eu fiz uma pergunta logo no começo da legenda. Percebe que tem diferença? Ainda convido o pessoal. Leia o trecho todo do post anterior. Pô, você vê que não foi isso. Tinha um contexto? Se fosse só a frase? Mas também o que fosse só a frase? Não é isso! Ainda que fosse só a frase, não era isso! Vamos aos comentários desta. Aqui. Você super defende os sentimentos das crianças. Mas e os sentimentos da criança crescida, adulto? Um pedido de desculpas, acho que seria melhor ir a vida que segue. Vou pedir desculpa porque eu convidei adultos a refletirem sobre o tamanho que as coisas ocupam dentro deles? Não. Desculpa se eu não postar isso e você continuar não refletindo sobre o tamanho que as coisas ocupam dentro da sua cabeça, da sua vida, do seu coração, das suas emoções. Aí você vai ter que me desculpar, porque eu me proponho a fazer isso. Então eu não me peço desculpa, não venha aqui pedir desculpa, não venha me retratar. Não! Não, 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 ok? A gente tem que pensar mesmo. Adulto não é igual criança. Adulto não tem que ser... Ai, vem cá, pode ficar bravão e estrupiar as relações, porque eu sei que você gosta muito de futebol. Não! 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 Hello! Bom dia! Adulto cresceu, você tem que dar conta da sua vida agora. Você não acha que você tá ocupando espaço demais da sua vida que isso aí, não? Pra ficar assim, estrupiando as relações por causa de todo mundo, por causa de futebol que perdeu o que eu fui... Eu, hein? Ô! Pera aí! Aqui outro, ó! Ó, ó, ó! Não tem diferença, não! As pessoas têm direito de ficarem tristes pelo que quiserem. Ninguém deve menosprezar a dor da outra. E o grau de importância, paixão, que ela coloca nas coisas. Menosprezar não, convidar pra reflexão, gente. E outra! Em momento nenhum você fala de excesso. Se queria engasamento, consegui? Ô, Jesus! Ô, carinho! Ô, carinho! Com carinho! Com carinho! É só o feto que é com carinho comentário, não, né, gente? Comenta com carinho também, gente! Não é isso! Já disse que não é... Não! Tem diferença sim, amor! Vamos estudar o textinho! Vamos estudar o textinho! A outra diz... Com alguém ainda, com qual... Concordo! Está se achando superior! Ao ridicularizar a intensidade da emoção alheia referente a eventos, fala tanto de respeito a individualidades, montessoriana, incoerência... Hum... Veja só! Gente, da onde que está ridicularizando, gente? Vamos conversar, gente! Quanto mais vazio tem dentro, mais importância tem isso, qualquer isso! Inclusive, você pode colocar outras coisas no lugar. Aqui eu estou colocando futebol, você pode pôr política, você pode pôr religião. E quanto mais vazio, mais fanático, mais violento pra criticar os outros, que é ponto vazio, que acontece aí na vida de todo mundo, de algumas pessoas mais intensamente. Estamos juntos? Vamos lá? Não, não estamos juntos? Critica esse aqui também, dá engasamento, compartilha, fala mal, sei lá. Aqui! Olha esse, que é aquela que estava conversando com a outra do anterior. Exatamente! Não sou psicóloga nem nada do tipo, mas aprendi a respeitar o sentimento das pessoas. Cada um sente de um jeito e com uma intensidade diferente. Ridículo! Porque ela respeita o sentimento das pessoas, daí ela comenta assim no meu post. Ridículo! Dizer que é excesso ficar triste, porque a seleção Brasil foi derrotada. Eu estou bem triste. Queria muito essa conquista de alegria pro país e ainda não superei. Imagine os jogadores! Aí, caixa alta, porque a gente gosta de respeitar, já mete uma caixa alta, já tá com os dois pés no peito da pessoa que eu não concordo. Gente insensível! Essas que acham que é excesso ficar triste por isso! Você percebe que uma própria pessoa é desrespeitosa, pregando o respeito? Gente, pra que fazer isso, coração? E tudo seria resolvido só com uma leitura e interpretaçãozinha de texto? Mas, sabe esse livro aqui, ó? Bota aqui, Caiquinho. Fábrica de Cretinos Digitais. Tá mostrando que com tanta internet na vida, com tanta tela, nós estamos ficando burros. Nós estamos emburrecendo. E nós estamos vendo a primeira geração com um QI menor do que a geração anterior. Então, cuidado, porque os filhos também estão emburrecendo, viu? Toma cuidado! Ô, gente, vamos parar pra pensar. Eu tinha um professor maravilhoso, Nailô, lá no Nobel em Maringá. Ele falava assim, vamos pensar, homo sapiens. Homo sapiens. O homo pensante, o homem que pensa, que sabe, sabedoria, sapiens. Vamos pensar, homo sapiens. Mas não teve só gente que interpretou mal, não. Não teve gente carinhosa e querida, sim. Ó, Isa, sobre seu post acerca do Brasil, eu fiquei muito triste em ler os comentários. Porque são pessoas que te conhecem, pois te seguem. Sabem pelo menos um pouco sobre seus valores, visão de mundo. E ainda assim, não pouparam palavras ofensivas e desnecessárias. Sem a menor disposição pra dialogar. Eu sinto muito, pois parece algo cultural no Brasil. Sei que você é maior que isso, que soube ressignificar essa situação, sei que está bem. Mas passando apenas pra agradecer pelo seu trabalho, que me abençoa há anos. E mesmo que eu discordasse de você nesse assunto, que não é o caso, mediria muito as minhas palavras pra defender meu ponto de vista. Sem te ofender. Um abraço cheio de carinho. E eu mandei um monte de coração. Agradeci essa mensagem e algumas outras que recebi na mesma toada. E dizendo, me fez um bem enorme ler isso. Então se de vez em quando também você perceber que está essa confusão louca de gente que não está conseguindo alcançar a entrega, ou eu não consegui me fazer alcançar a entrega, sim, tem a minha parte de responsabilidade sempre nas comunicações, né? Pode mandar, se você sentir uma coisinha carinhosa, que faz um bem também, ó. Ui, alivia o coração de falar, gente, alguém me entende. Alguém conhece o meu coração. Alguém sabe da minha intenção verdadeira. Alguém sabe do quanto eu estou disposta a trazer reflexão pra esse Brasil, pra esse povo, pra ver se a gente pensa homo sapiens, pra ver se a gente cresce com alguma coisa. Então gratidão aos que de alguma forma manifestaram a sua solidariedade. Mas eu estava sabendo que eu estava mexendo num vespeiro aí, contando com a interpretação, com as leituras de legenda, que tá fraco ultimamente. Eu espero que isso tenha ajudado tanto a esclarecer, quanto principalmente a crescer. Porque esse é o objetivo. Qual o tamanho dentro de mim eu estou dando pras coisas na minha vida? Qual o tamanho do meu coração, da minha mente, das minhas emoções? Que dimensão essas coisas como futebol, eliminação do Brasil da Copa, estão tomando na minha vida? É bom pensar, é bom refletir, é bom avaliar. E assim a gente vai ser muito mais feliz, viu? Se a gente puder conversar sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre a dimensão que a gente dá. E falando nisso, quando eu vou educar uma criança, está no pacote a educação emocional. E como eu venho do autoritarismo, né? Nosso país vem do autoritarismo. Antes era engole o choro. Agora sabe o que nós estamos fazendo? Caindo no extremo oposto. Pode chorar, meu filho. Aí a criança machucou um pouquinho o joelhinho. Pode chorar, meu filho. Ele amplia, ele aumenta, ele intensifica um choro que poderia ser simples, pouco, pequeno. Proporcional ao evento. Eu estou criando emoções exacerbadas, exageradas, descontroladas, desmedidas, desproporcionais aos fatos. O que também não é bom. Engolir o choro não é bom. Chorar mais do que o necessário para um evento também não é bom. Isa, mas mais do que necessário é subjetivo, depende de cada um. Sim, mas tem uma faixa de normalidade. E é dentro dessa faixa de normalidade que a gente precisa buscar estar, estudar para saber estar e conduzir que a criança fique também. É sério isso, tá, gente? É por isso que tem tanta gente olhando e falando, é mimimi. Passou da normalidade também. Tem coisa que ainda não era. E as pessoas estão dizendo que é mimimi porque elas são, né, autoritárias, foram caladas. Tem um tanto de coisa aí que é uma subjetividade grande. Mas pensa nisso. Beijo. Me liga. Comenta, compartilha, curte, se inscreva no canal. Estamos chegando aí nos 150 mil. Esse tipo de conteúdo podia também viralizar e dar ibope igual a farofa da GK. Mas, gente, se eu tenho um mundo que dá ibope para a farofa da GK, como é que eu quero viralizar com isso, mas eu vou. Fé em Deus, Cortella também é top, né? Viraliza Cortella, viralizarei. Eu, um dia, quem sabe. Beijo, me liga, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho